Fala pessoal, só queria deixar um recado antes de começar esse vídeo Independente de tudo que está acontecendo, o nascimento das minhas filhas, elas na UTI Hoje faz 4 dias que elas nasceram, elas estão lá, estão se recuperando Uma das gêmeas teve que fazer uma cirurgia no estômago Com 2 dias de vida, segundo dia de vida Enfim, eu vou explicar isso melhor nos vlogs que vem a seguir Mas eu queria avisar que este vídeo aqui, que vocês vão ver hoje Ele foi gravado antes de tudo isso, tá? Então minha energia está completamente diferente, eu não sabia de nada o que ia acontecer E eu queria dar outro recado aqui junto desse início aqui Apesar de tudo isso, todas essas dificuldades que estão acontecendo Eu não vou parar de trabalhar, eu não vou parar, não vou me deixar abalar, sabe? Porque eu preciso ocupar minha cabeça, preciso manter a rotina Preciso continuar a fazer o que eu fazia antes para ser forte para as minhas filhas Entendeu? Elas não querem que eu fique deprimido Encolhido na cama, deitado, sem fazer nada Elas precisam de mim, precisam de um pai forte Então eu vou continuar Então vai ter vídeo informativo sim Porque eu sei que vocês precisam desse tipo de ajuda Vai ter muita gente que precisa Eu fico feliz em poder ajudar Isso me engrandece Então eu vou continuar fazendo esse tipo de vídeo sim E cara, espero que logo eu consiga falar para vocês Olha, vou trazer elas aqui no colinho E mostrar para vocês elas aqui em casa, tá? No vídeo de amanhã Esse vídeo vai sair na segunda-feira, dia 11 No vídeo de amanhã, na terça-feira Eu vou falar melhor do que aconteceu Amanda também vai soltar um vídeo no canal dela Explicando tudo Quem está vendo no Instagram, está acompanhando em tempo real Assim, a gente está falando de vez em quando Mas enfim Espero que vocês gostem desse vídeo Ele está bem legal, bem informativo E vai ter muito mais vídeo por aí, tá? Amanhã eu começo sim o projeto aí Não sei se vai ser 60 dias ou 30, tá? Porque não vai, enfim Amanhã eu falo melhor como é que vai ser aí E é isso, pessoal Valeu, obrigado aí por continuar acompanhando Obrigado pelas orações Obrigado pelas energias positivas A gente ama muito vocês E logo vocês vão conhecer a Laurinha e a Serena Aqui Aqui em casa, onde é o lugar delas, tá? Então é isso, gente Curtam o vídeo Fala, YouTube Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui eu falo, Gabriel Tenho 32 anos Sejam muito bem-vindos ao canal Fitness Flexível E no vídeo de hoje Eu vou listar aqui alguns exercícios Que você pode escolher Para ajudar na sua queima de gordura Quando você vai fazer cardio Muitas vezes eu recebo perguntas assim Gabriel, qual que é o melhor cardio para perder gordura? O que que queima mais caloria? Correr ou andar de bike? O que que queima mais caloria? Fazer escada ou natação? O que que queima mais caloria? Eu quero saber O que eu posso fazer para perder gordura? Para ajudar na queima de calorias aí? Para fazer meu cardio? O que que eu faço, cara? Eu não sei Eu tô perdido Não sei Não sei o que que é o melhor Então eu vou dar aqui uma lista de 13 exercícios Muito comuns E quanto eles queimam de calorias em uma hora Tá? Isso vai tirar muitas dúvidas E eu vou explicar um pouquinho das vantagens e desvantagens De cada um desses exercícios Então vamos lá Vamos começar dando uma base Tá? Quantas calorias você queima Fazendo absolutamente nada Dormindo por uma hora? Um cara de mais ou menos 80 quilos 70 a 80 quilos Quanto essa pessoa queima em uma hora Deitadão Dormindão lá Fazendo absolutamente nada 80 calorias Pois é Se você não sabia que a gente gasta energia Só de ficar parado Só de sobreviver Você tá sabendo agora Então Só de estar parado Eu aqui Eu já tô queimando mais caloria Do que ficar dormindo parado Sem fazer nada Sem me mexer Porque eu estou me movendo os braços Eu estou falando Estou gastando energia Para passar esta energia maravilhosa aqui para vocês Esse conhecimento para vocês Só fazendo isso Eu já tô gastando energia Tudo gasta energia na vida Tá? Então eu vou dar aqui exemplos de exercícios de fato Tô pensando em fazer um vídeo número 2 Com atividades que não são exercícios Quanto aquilo gasta de energia Mas eu vou deixar aí para o vídeo 2 Se vocês quiserem Deixa o like Se esse vídeo atingir aí Vamos ver Vamos ver uma meta de 5 mil likes Se ele atingir 5 mil likes Eu faço o próximo vídeo com Por exemplo Quantas calorias gastam uma hora Varrendo a casa Limpando a casa Lavando a louça Esse tipo de coisa Tá? Lavando o carro Tudo isso também gasta energia Mas eu vou deixar para o próximo vídeo O primeiro e mais comum exercício que se faz na vida É o que? Caminhada Então uma hora de caminhada Para você ter uma noção Gasta mais ou menos 300 calorias Uma caminhada de ritmo aceleradinho Assim de boa Tá? Você pode conversar com o brother Não estou falando de Caminhando Quase correndo Assim Não É uma caminhada De boa Tá? Se você é muito mais pesado Claro que isso vai dar mais Gastar mais energia Mas enfim Mas é uma média aí De uma pessoa Com um peso normal Vai gastar em média 300 calorias Em uma hora Então só para dar um exemplo aqui De uma pessoa Que é muito mais pesada Por exemplo De 150 quilos Quanto ela gasta Em uma hora De caminhada Uma hora de caminhada Para uma pessoa De 150 quilos Dá mais ou menos 473 calorias Ou seja Quase 50% Mais calorias Do que uma pessoa De peso Por exemplo De 70 a 80 quilos Uma pessoa Normal aí do mundo Ou seja Quanto mais pesado você é Mais peso você tem que Levar do ponto A O ponto B Mais difícil é Não é verdade? Imagina você aí Que tem seus 80 quilos Carregar um galão De 20 litros Você vai Nas costas Você vai Gastar mais energia Você vai cansar mais Não é verdade? É verdade Então só usar a cabeça Mas eu vou dar um exemplo aí De pessoas com peso comum Ah E vantagem e desvantagem Caminhada é um exercício Extremamente fácil de fazer Não tem muitas dificuldades É baixíssimo em lesões Então é um excelente Ponto de partida E ele gasta sim Calorias Não é zero não Ele gasta Por exemplo Ficar parado é 80 por hora Caminhar 300 calorias Então cara Conta velho Conta Exercício número 2 Bicicleta Se você andar de bike De boa Passeando por aí Uma hora também 300 calorias Se você ir pegando pesado Alta intensidade Tipo Subindo e descendo morro Essas coisas 500 a 600 calorias Por hora Vantagem da bicicleta Primeira mesma coisa Do que a caminhada É extremamente fácil Andar de bike normalmente Muita gente inclusive Usa isso como meio de transporte Eu tava vendo uma reportagem Que aumentou exponencialmente A venda de bikes aí Esse ano Inclusive na pandemia Então legal Tem muita gente aderindo a bike É mais verde também Enfim Só que tem o problema Que se você cair de bike Pode se machucar E é muito mais difícil Cair andando Até cidades maiores Tem parques e tal Você consegue ir Se deslocar para lugares Mais bacanas Com mais verde Aqui na região Tem várias estradas Que dá pra ir É bem legal Então eu gosto muito De pedalar por causa disso E se você gosta De pedalar com alta intensidade Também dá E dá pra ir mais longe Mas o risco é maior De você cair E se lesionar Ou até né Quanto mais intenso É seu cardio Ele gasta mais energia Sim Mas ele pode afetar Um pouquinho Essa recuperação Dos treinos de musculação Então é isso aí Exercício número 3 É natação Se você nada Fazendo voltas Na piscina e tal Por uma hora Fazendo natação Por uma hora Natação gasta Bastante energia 423 calorias Em uma hora Natação é um excelente Cardio Trabalha o corpo inteiro É muito bom Você saber nadar também Então cara É um ótimo exercício Não tem muitas contra indicações É baixo em lesões Porque você não tem Quase nenhum impacto E gasta energia Demais E ajuda aí No cardiovascular Pra caramba A natação é excelente Número 4 Escadaria Escadas Em uma hora Você gasta Mais ou menos 450 a 670 calorias Cara Se você faz aí Mais ou menos 77 degraus Por minuto Se você ficar nesse pace aí Você vai gastar Essa quantidade de calorias Claro que se for mais rápido Vai ser mais E menos A escada também Não tem muito impacto Se você está subindo Trabalha um pouco a perna Também Então é muito bom Então cara Escada É uma excelente Forma de cardio Se você está na chuva Por exemplo Eu fazia muito aqui Quando começava a chover Eu não tinha bike ergométrica Eu pegava Eu pegava e descia Subia Descia E subia Descia E subia A escadaria do prédio Que tem 6 andares Aqui né Prédio pequeno Mas a gente mora no 6 andar Era o meu cardio Eu saia lavado de suor Velho Muito muito cansativo mesmo E é um excelente cardio Exercício número 5 Favorito de muitos Inclusive um dos meus favoritos É o que? Correr Corrida Uma hora Você gasta em média 560 As 800 calorias Dependendo do teu pace aí Se você Tacalha o pau Marcos Você gasta mais Se você ir mais de boinha Gasta menos Mas cara Quanto mais você se esforçar Mais impacto tem Menos Enfim Vocês sabem né Se você se esforçar demais Ali na corrida Todo dia Corre o risco de rolar Um overtraining E prejudicar um pouquinho Então a recuperação Dos treinos de musculação Mas se você correr de boinha Um trotinho ali Gasta bastante energia também É legal Gasta mais energia Que a caminhada Obviamente Tem um risco um pouquinho maior De lesão aí Por causa do impacto No joelho Dependendo do seu peso Se você for muito pesado Não é legal correr De primeira assim Porque realmente pode ser Taxante pro joelho Então corrida É mais ou menos por aí Exercício número 6 Spinning ou bike De alta intensidade Aula de spinning Bike ergométrica Que você taca ali Pau Marcos ali Manda ver Você gasta mais ou menos 568 a 841 calorias por hora Então é extremamente Custoso energicamente Esse tipo de exercício A galera que faz spinning Quase morre realmente Do coração Faz uma piscina de água Embaixo assim Não necessariamente Suor igual a gasto energético Mas é bem comum Que isso seja Eu por exemplo Eu sei quando eu estou Suando bastante É porque eu estou realmente Me esforçando bastante Não necessariamente Isso acontece Porque as vezes Eu vou correr na rua E está meio frio E aí bate o vento Eu não consigo suar Mas eu estou lá Destruindo na corrida E óbvio que eu estou Gastando energia Mas por causa do frio E tal O suor Não vem tanto Mas enfim Vocês entenderam a lógica Só usar a cabeça Não precisa Pelo menos Spinning Gasta isso É excelente Para gastar muita energia Para fazer como um HIIT Eu não faria todo dia Como cardio Porque realmente Pode ser taxante Para a sua recuperação muscular Mas é isso aí Que ele gasta Exercício número 7 Quem já fez luta Qualquer luta Sabe que é Extremamente cansativo Dependendo do treino É óbvio Tem treinos que são mais leves Mas enfim Na média Se você estiver lá Tocando-lhe o sarrafo Principalmente com manopla Com circuitos aí Que os professores passam Dando porrada Num saco de pancada Cara Gasta muita energia É um hitzão Então você mexe o corpo inteiro Tá toda hora se movimentando Isso gasta muita energia Tem muita explosão Você trabalha a mente também Então eu gosto muito Desse tipo de exercício Por causa disso E não só gasta calorias Mas ele te ensina Uma nova habilidade Isso eu acho animal Animal, animal Das artes marciais Número 8 Tiros de corrida Que é o famoso hitzão Aquele Vai com tudo Caminha Vai com tudo Caminha Vai com tudo Caminha Em uma hora Se você fizer isso Uma hora Não necessariamente Você precisa fazer Vai gastar de Se liga É muito Cara Gasta muito Realmente Se você correr com tudo 639 calorias A 950 calorias Por hora Mas pouquíssimas Pessoas aguentam Fazer isso por uma hora Por isso que a galera Prescreve como hit Pra você fazer aí De 20 minutos 30 minutos Que ele realmente Gasta muita energia Em pouco tempo Número 9 Pular corda Ótimo aí Pra quem mora Apartamento Quer dizer Não muito Pra quem mora Nos andares Muito de cima Mas quem não tem Muito espaço Pra fazer esse tipo De coisa Não quer sair na rua E tal Ou tá chovendo Pular corda Queima de mais ou menos 667 calorias A 990 calorias Por hora Isso Levando em consideração Que você estaria pulando Nessa uma hora inteira Tá Então Só conta o tempo Ali Quando você tá fazendo a atividade E de mais ou menos Pulando num ritmo De 120 pulos Por minuto Então Cada segundo Você tá Dando dois saltinhos E é mais ou menos isso Imagina Quantos saltos aí Faz a conta Vamos lá Vamos ver Quanto vai dar aí 120 vezes 60 Você estaria dando 700 7200 Pulitos Você gasta Mais ou menos 800 calorias aí 7 mil e poucos pulinhos Então Quer queimar 700 calorias Pula 7 mil E poucas vezes aí Vamos lá Pra esportes Atividades um pouco mais Prazerosas Esportes Não necessariamente Só pra cardio Jogos em geral Então Começar com a paixão nacional Futebol Aquela peladinha De boa Se o cara jogar de boa Por uma hora Direto Corrido 500 a 700 calorias Se for um jogo Competitivo Se o cara Der o sangue No jogo mesmo Vai gastar mais ou menos 700 a 900 calorias Uma hora De futebol Se você joga Uma hora e meia 90 minutos aí Aí você faz As contas E quanto dá Dá mais que isso Escrevi Basquete O corretor escreveu Basquete Mas beleza Jogando basquete 500 calorias Jogando de boa Em uma hora E 680 Em um jogo competitivo Andar de skate Skate Que uma galera Adora de andar de skate E também altamente E também altamente Lesionativo Você Um esforço Moderado Remando bastante Pulando Enfim Esforço moderado 420 calorias Em uma hora E jogando vôlei Na quadra Com o time completo Com o time completo Numa quadra 250 calorias Agora se você jogar Na areia Em duas pessoas Que você vai correr Muito mais Você vai gastar 650 calorias Em uma hora Isso tudo aqui É uma estimativa Porque não dá pra saber Tipo assim Que você vai fazer Exatamente se esforçar Em uma hora Às vezes você joga futebol E fica na banheira Lá Ou joga de goleiro Cara E você acha que queimou 500 calorias Em uma hora Mas você ficou lá Coçando o saco Não jogou Não esforçou tanto Não veio muita bola pra ti Ficou com a mão na cintura Um tempão E é óbvio que você não gastou Tanta energia assim né Isso é uma base Pra você ter uma noção Dos exercícios Que gastam energia E você não precisa fazer Ficar na esteira lá Em pé na esteira Andando Como cardio Se você não quiser Você pode escolher Uma infinidade De outros exercícios aí Pra queimar calorias Coisas que você gosta de fazer Então é isso Espero que esse vídeo Tenha sido informativo Que tenha ajudado aí Você a escolher Que tipo de atividade Você gostaria de fazer E lembre-se também Faça o que você gosta Cara E não é só porque Você tá falando Que tá fazendo natação Que tá dentro da piscina Parado Por exemplo Que você tá queimando Essa quantidade de energia Que eu falei aqui Use bom senso Aproveitando Não adicione as calorias Que você acha Que gastou em uma hora De um determinado exercício No teu orçamento De calorias diárias Porque isso já deve Tá planejado antes Já deve estar Dentro do teu orçamento Já deve estar inserido O card que você vai fazer Dentro do teu nível De atividade Por exemplo Acha que tá queimando Numa hora de corrida 600 calorias E você come Essas 600 calorias Você pode negar O seu déficit Porque você acha Que queimou 600 calorias Mas na verdade Você queimou Sei lá 400 E aí você comeu 600 Então tu jogou fora Toda tua corrida Entendeu? Então eu espero que esse vídeo Tenha esse informativo Se você quer o outro vídeo Falando dos outros Atividades Que não exercícios Pra queimar gordura Pra queimar calorias Comente aí embaixo Que eu vou fazer mais vídeos assim Com essas listas E é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Valeu Um abraço Tchau